O investidor no ramo hoteleiro, ele vai ter dois grandes segmentos, que é o executivo e o de lazer. Eles têm características diferentes. Você diria que tem um mais arriscado do que o outro, assim? Lazer é mais arriscado. Lazer é mais arriscado. É mais arriscado, né? Conceitualmente, ele é um mais... Porque numa crise, numa coisa, a empresa continua, mas o cara corta as férias dele, né? E ele demanda mais manutenção, mais capex do que o outro? Ah, normalmente sim, né? Porque são hotéis com muita área, né? E normalmente frente de paia ou numa montanha, então tem um desgaste do ativo maior, né? Não há dúvida que em termos de risco, mas pode ter excelentes negócios. Essa indústria, já pré-pandemia, vem muito forte. A indústria de resorts hoje, ela adotou um modelo que já existia há muitos anos, mas agora só caminha para esse, que é o do all-inclusive. Então, antigamente, all-inclusive era muito um sinônimo de pancadão, de bifezão, de não sei o que e tal. Hoje você tem até esse all-inclusive de altíssimo luxo. Isso melhora a margem do hotel? Tem melhorado bastante. Então, é quase impossível você imaginar hoje desenvolver um resort que não seja um modelo all-incluso. A margem é muito maior. Bem operado, claro, né? Tem que saber operar. E para isso precisa ter uma infra também. Então, no desenvolvimento, ele já pensa que ele vai ter que ter uma cozinha muito maior, uma área para serviços maior, coisa assim. Exatamente. Então, é... Eu acho que é um investimento que existe, muitas vezes exige mais capital, tirando o custo do terreno, vamos esquecer o terreno, tá? Se você pegar, querer pegar um terreno no Itaim, custa uma fortuna de uma praia, não sei aonde. Mas o produto, a construção, tudo, e o que você tem que oferecer, de lazer e tudo, é muito mais do que um hotel urbano, né? Então, tem mais risco aí, o investor precisa buscar mais prêmio, né? Exatamente. Por esse risco. Exatamente.